A Festa dos Transmontanos começou a 800 km de distância em Portimão. Mal soa o apito final do árbitro Hugo Miguel, o desportivo Chaves que viajou de regresso ao norte do país e à chegada já às 11 da noite foi recebido em apoteose por mais de 5 mil adeptos que esperaram pela equipa no Municipal de Chaves numa união entre jogadores, treinadores e adeptos. Já agora é desfrutar deste momento e em nome de todos os flabiense queríamos agradecer à equipa, a equipa técnica que engloba tudo, jogadores, treinadores, preparadores físicos e principalmente a direção ao Sr. Francisco e a toda a sua família que apostou no Chaves! O Chaves é um clube histórico e já merecia estar na Primeira Liga há mais tempo. Conseguimos hoje com muito trabalho, foi uma época bastante desgastante, a Segunda Liga é muito competitiva, mas estamos com consciência tranquila, dever cumprido e as pessoas transmontantes merecem, sem dúvida, os transmontantes merecem isto e uma palavra para todos os que nos acompanharam ao longo da época, foram fantásticos, vocês mesmo que estiveram sempre connosco, a essas pessoas um sentimento especial de agradecimento porque bem merecem. Não é qualquer clube, tem que ser um clube grande, levar as pessoas que levam a qualquer campo. É um sentimento de ver cumprido e fechar com estas pessoas que nos apoiaram durante a época. Três jogos, aliás três épocas à procura desta subida, já havia muito nervosismo para finalmente agora acontecer, finalmente foi possível. É verdade, sabíamos que ia ser difícil, tivemos uma época muito longa, mas o nervosismo faz parte destes jogos e só assim a Calgary ainda continua a ser maior, agora é quando é sofrido e aqui foi sofrido e estamos todos de parabéns e é o mais importante. O ano passado estivemos muito perto, mas este ano conseguimos, ainda há uma jornada do fim, é pessoalmente um sabor muito especial e é merecido. Pelo que fica para a história do clube também, um campeonato desta dimensão, com este grau de dificuldade, não perder qualquer jogo em casa, é extremamente importante. A equipa volta para a cidade, que está em festa à sua espera. E a Chaves TV1 assiste a alguns momentos da Festa Flaviense em Portimão. A Chaves TV1 assiste a alguns momentos da Festa Flaviense em Portimão. E fico muito satisfeito, puxamos a ter ido para a primeira divisão. Não chora, não chora, não vale a pena chorar. A Chaves TV1 assiste a alguns momentos da Festa Flaviense em Portimão. A Chaves TV1 assiste a alguns momentos da Festa Flaviense em Portimão. Aconteceu o inevitável do grupo dos esportivos de Chaves, regressou à primeira liga, ao convívio entre os grandes. Toda a região, toda a cidade merecem esta conquista. É uma conquista, efetivamente. Penso que um projeto iniciado, como eu não me tenho cansado de dizer, há cinco anos, só poderia culminar com esta subida de divisão. Se concluir um objetivo é preciso estabelecer novas metas. Já estão a pensar? Estamos a pensar, estamos a pensar, como referi há pouco, em consolidar tudo aquilo que conseguimos construir. Nós queremos, efetivamente, dar o nosso contributo para que se mantenha na primeira divisão. A Chaves TV1 assiste a alguns momentos da Festa Flaviense em Portimão. A Chaves TV1 assiste a alguns momentos da Festa Flaviense em Portimão. A Chaves TV1 assiste a alguns momentos da Festa Flaviense em Portimão. Xabuja! 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 Não foi outro átomo? Não foi outro átomo? É o super desportivo de Xabuja! Sim, como um bom flaviense, obviamente estamos todos muito contentes por ver o vosso desportivo novamente na primeira divisão. E viste o jogo? Sim. Viste para a bola? Sim. É uma alegria imensa depois dele passar, não ter o espírito da forma como foi. Este ano o grupo estava conceitado para atingir os nossos objetivos e conseguimos. Quem pediste em casamento? Minha mulher! Diz logo que sim, é uma doida! Claro! Ainda bem que estás na primeira! Vem aí já! Perdão, pode! Perdão, pode! Perdão, pode! Ainda se lembra dele na primeira? Ai, se lembra! Como é que isto era com o Xabuja? Ah, isto era, é que era uma loucura! Não vai ganhar nenhum jogo! Ah, pois não! Ah, pois não! E agora, agora é que vou meter o tremendo sócio! Tive uma chatice com o Xabuja, por causa de um guarda-chuva deixei de ser solto! Agora vou meter o tremendo! Está muito feliz hoje! Oi! Deve marcar no meu coração! Muito obrigado! Obrigado, meu! Tudo bom! Que sentiments… Três vores futuras, ى onde dólares nos Termina! O Chaves está de regresso à primeira liga, a festa flaviense em Portimão, o Chaves está de regresso à primeira divisão, já invadem os adeptos dos Chaves, é a festa flaviense em Portimão com a subida. O Chaves está de regressão. Óculos Peppa Jeans. New Collection. 79 euros com lentes incluídas. Só na Opticalia.